Tem um reality show que ele segue a vida de uma menina que aos oito anos ela teve um câncer no cérebro e ela parou de se desenvolver. Então, assim, fisicamente, fisicamente, o corpo, a voz, tudo, ela tem a aparência de oito anos, mas ela tá com 26 anos hoje. E aí ela arranjou um namorado com 28 anos, eu vou até colocar aqui a foto pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. E esse cara tá sendo criticado, muita gente falando que, será que ele não é pedófilo, porque ele se rende atração por uma garota que tem o físico e a aparência de oito anos e tal, mas ela não é uma garota de oito anos, ela tem 26 anos. E aí vem a polêmica, o que vocês acham disso? Ela é uma adulta, mas, assim, ao contrário de nanismo, por exemplo, ela não se desenvolveu nem fisicamente, então ela realmente parece uma criança. A voz é de criança, o corpo ainda é de criança, mas ela não é, mentalmente ela é uma adulta. E aí? O que você acha disso, Janine? Nossa, mas você também, né? Me convida pra tomar um chão. Meu, é muito foda isso. Porque, assim, a gente não tem propriedade pra falar. Vamos fazer assim, vamos começar por aí, né? A gente não tem muita propriedade pra falar. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade de adulta, mas ela tem um corpo de criança. Isso é tão complexo porque, assim, ok, existem pessoas que simplesmente se, sei lá, sentem atração por uma criança. É doentio. Nós estamos falando de pedofilia, que é algo muito, 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 muito sério. Se você tem, sei lá, atração por uma mulher com corpo de criança ou com coisas que... Você é alguém que eu teria cuidado pra ter na minha vida, pra ter na vida, sei lá, de qualquer pessoa, mulher, por mim, na minha vida. Então... Como que a gente julga um negócio desse? Porque ela tem uma mentalidade de uma mulher. A gente precisaria conhecer esse cara. Vamos chamar esse cara pra entrevista também, ué. Vamos falar assim, aí, vamos conhecer um pouco melhor. Você já tem... Você tem o histórico? Você já... Você já tem o histórico, então. A gente tem algumas coisas... A complexidade... A complexidade do caso, na minha opinião, tá toda nas costas do cara, velho. O que que esse cara sente atração por uma criança, saca? Pelo corpo de criança? O que que ele conversa com ela, pra ela ser tão interessante pra ele, a ponto dele querer estar nessa condição de ter ela com esse corpo de criança? É essa a pergunta que eu me faço. Não é muito nem com a menina, mas com o cara. Exatamente isso que eu falei. Vamos chamar ele pra uma conversa e falar assim, e aí? Você tem o histórico e tudo mais? E tem outro lance. Você fala assim, o que que essa pessoa conversa? A gente precisa entender que são duas coisas diferentes. Corpo... Sim. Ela tem um corpo de criança, mas ela não é uma criança. Exatamente. Eu tenho 29 anos. Ela tem... Ela estaria nesse universo aqui, plenamente, falando abertamente de qualquer coisa, tomando um vinho, se quisesse. Eu acho até que o próprio reality, ele causa esse problema, esse olhar meio já suspeito em cima do cara. Porque muito... Esse reality tem uns 4, 5 anos. E parece que no primeiro ano, logo, no primeiro ano, quando ela tinha 20 e pouquinhos anos, ela relata que vários caras que saíram com ela, na hora de ir ali pra relação sexual, eles demonstravam ter fetiches por criança. Então fazia ela querer... Tipo, ah, você tá com uma calcinha de renda, ela relata isso. Ai, você não pode dar uma calcinha mais... Vamos combinar, né, Jorge? Mas vamos combinar, né, que reality também, né, cara? De onde você tirou essa merda, velho? Pelo amor de Deus, Jorge. Cara, então tá na internet. Isso aí, não fui eu que me entendi. Que reality é esse? É da TCL, cara. Aqueles realities, tipo... Tem muito disso no canal Pago, né? Reality sobre pessoas em condições diferentes mostrando a vida delas. Mas essa, especialmente, eu achei interessante, porque é aquilo que vocês falaram. Eu concordo com a Jamila que é complicado a gente falar do cara, tipo, ah, não, ele é isso, ele é aquilo, porque a gente nunca trocou a ideia com ele, e a gente não sabe como que foi a aproximação dos dois ali fora da câmera, né? Porque ele tá num reality, aí tem uma coisa de eles só conversam e tal. A gente não sabe qual que é a intenção dele. E também a gente... É meio cruel, ao mesmo tempo, se a gente... Tem umas pessoas que são mais cuidadosas, do tipo, não, mas ela parece uma criança, a gente tem que cuidar dela, não sei o quê, não pode deixar isso acontecer. Só que daí a gente tá esquecendo que ela é uma adulta, que ela tem vontade, ela tem desejos, tem sentimentos. Como que ela vai viver a vida dela se ela ficar pensando sempre nisso? Ela vai se relacionar com alguém que tem o mesmo problema que ela teve, sabe? Tipo, é um em um milhão isso que vai acontecer? É muito difícil você analisar. Exatamente. É tão cruel, porque assim, vamos lá. Tudo bem, a gente tem a tendência de demonizar tudo, porque é assim que a gente vive. Só que eu tenho a tendência de também romantizar as coisas. Como que a gente fala de um cara desse? Obviamente que, baseado em toda uma sociedade escrotíssima, nós vamos pela tendência de esse cara ter fetiche por uma mulher. E eu, simplesmente, eu tenho muito cuidado nisso. Apesar de 89% de mim ir por esse caminho, justamente para não sair apontando o dedo na cara de um monte de gente que não tem culpa, eu tenho essa outra porcentagem que me faz pisar um pouco mais calma por causa disso. Porque a tendência, o óbvio é isso, é muito óbvio. Vamos lá, pianta. Sei lá, a minha tendência é apontar o dedo, não para o casal em si, é apontar o dedo para quem faz um reality estúpido desse, cara. A tendência seria apontar o dedo na produção de um reality desse, cara. Acho que é o mais problemático de tudo. Porque você já aponta o cara como um pedófilo, para começar, né? Então, é um produto completamente tendencioso, saca? Que já faz você pensar que a relação dos dois é errada. Acho que o principal motivo está aí, né? Você começa a sensacionalizar tudo, deixar tudo muito da hora, mas para esse jeito. A gente já tem a tendência, a gente já vive numa sociedade. Vamos colocar numa utopia de que essa relação é super bacana, super justa, super ok, nada tóxica. Os dois realmente têm essa relação. O cara vê essa mulher, quanto mulher, não como um corpo de criança, e que tem uma relação de igual para igual. Vamos colocar essa utopia. E aí nós estamos criando... E aí, vamos lá. Foi criado, tendenciosamente, esse reality show. E cria-se, obviamente, esse olhar maldoso de que nós vamos ter. Isso por quê? Porque nós precisamos o tempo todo estar tendo cuidado com... Nós precisamos estar atentos o tempo todo. O Jorge tem uma filha. Então, isso faz o que a gente tem o tempo todo, todos os pés atrás. Digamos que essa é uma boa relação. Agora, digamos que não é uma boa relação. Ok, estamos abrindo os olhos. E esse cara doentio que quis chegar e trazer isso? Dessa forma. E o quanto isso traz para a sociedade? Porque esse cara que está namorando com essa mina que tem um corpo de criança. E esses caras que, sei lá, ela só tem um corpo de criança, mas tem a mentalidade de adulta. Eu já ouvi isso, tipo, pose. Eu era uma adolescente. Inclusive, né, gente? Se a gente parar para pensar, tem sempre uma coisa que eu falo que é sobre... Quando a gente vai falar sobre filme que tem cena de estupro e tal, e eu falo que existe uma indústria que olha esses filmes não como terror e sim como fetiche. Fazem disso um fetiche. E aí, eu acho que entra no mesmo caminho. A galera está fazendo isso como uma coisa para ser realidade. Olha a vida dessa menina. Mas a gente tem que entender que existe, sim, muita gente que se alimenta desse produto. E a gente não tem controle de como as pessoas se alimentam desse produto. E aí vai naquilo que você falou. Um cara que é um pedófilo, não praticante, que é o que chamam, né? Que ele só consome produtos, mas ele nunca teve uma atitude ali na vida real, ele se alimenta desse produto. Independente se a menina... Mas independente disso, se você se alimenta dos produtos, pelo amor de Deus, né? Você também é um pedófilo. Mas é o que eu estou te dizendo. A gente não tem como filtrar, saber quem é o público. O pedófilo está ali, e o cara normal, curioso, está ali também, ele está assistindo, normal, mas vai ter o pedófilo ali no meio. Mas aí, Gegê, você tem que ser mais responsável com a mídia que você está tendo, cara. Você tem que ser mais responsável com as produções que você tem. Uma produção de um reality desse, eu acho completamente problemática, cara. Acho que não deveria nem existir, bicho. Será? É completamente problemática e tendenciosa. E eu entendo completamente o que o Jorge vai falar. O que ele diz, que é o seguinte, você está dando pano para a manga. O cara, ele já tem essa tendência. É diferente eu, você daqui. Eu não acredito que vocês sejam. Não tem uma amizade com o Jorge por um motivo... Se eu acreditasse por algum motivo, tiraria da minha vida, obviamente. Então, assim, é diferente eu com uma mente sã, você com a sua mente sã. Vamos entender e vamos compartilhar isso. Vamos discutir onde estão os erros, onde estão os problemas, até para que a gente comece a elucidar um monte de coisas na nossa cabeça. E a gente começa a parar de naturalizar essas coisas. E não há relação, porque tem uma questão que é, ela tem um corpo de criança, 27 anos. Nós não sabemos a maturidade dessa pessoa, e nós não sabemos a intenção desse cara. É tão absurdo, porque eu quero julgar ele. É a nossa primeira reação, né? Ele julgar. Eu quero muito xingar ele pra caralho, mas eu não posso, eu preciso ter responsabilidade. Nós somos comunicadores, e esse é o problema do programa. Nós somos comunicadores, e precisamos ter cuidado com o que a gente transmite, e a forma com que a gente transmite. Isso não é informativo, isso é tendência fioso. Isso é informativo, porque hoje a gente entende que existe esse tipo de coisa, acontece no mundo, que a gente vive no nosso mundinho e tudo mais, e não enxerga. Mas não é informativo. É tendencioso. Gente, Jamile é demais. Eu avisei vocês que a Jamile é maravilhosa. Aliás, o Rafael Gomes está falando aqui, Jamile, você é linda. Então o pessoal já está te amando, Jamile. Ah, obrigada. Te aproveite disso. O Jamile já me chama para os rolês, mas ele já me chama para isso, né? Ele só me chama para isso. Depois eu tenho um monte de gente enchendo o meu saco. É, vou fazer um monte de coisa, porque a gente não é muito pior. Entramos nessa há dois anos, Mili. Tamo aí, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.